Eu, tu lhe me laço, e de quem me estou, e a opinião de quem me está saindo, e de quem me sabe onde me nasce, e de quem me está saindo, 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 realmente Satanás vai se levantar, e ter se levantado com algo, para colocar uma perturbação, para poder tirar a paz, e colocar uma preocupação, mas eu estou levantando a boca do meu cérebro, para poder falar hoje, a alma serve, quando a gravata desce, me fica na rábia, do que aconteceu, e tu sabe do que aconteceu, e esqueceu do teu coração, e você deve falar, Deus, eu preciso da justiça, Deus luta de descer, aguarde, para o que está na mão do Senhor, para a serbou, e eu da venercedor, da sébia, do que eu, que ele me sorriu, e eu da provarada, tem chorado, que ele me sorriu, e da provarada, mas do que eu, que esse, que fica na provar da sônia, do que eu, que está enrolando, a sébia, e da provarada, para mostrar o que eu, que eu estou do negócio, Eu vou assinar papéis, babadá, eu vou assinar meu peito, babaduí, babadá. Tu vai ver a honra chegar sobre a tua vida. Fecha a sua boca e o resto eu faço contigo, babadá, eu vou assinar papéis.